E aí galera, o cliente é novo aí ó, tá tudo improvisado ainda, não tem nada preparado pra descarregar aí, então tá começando agora na área de vidro aí, ele colocou a ponte aí, mas não dá altura lá ó, aí ele vai ter que puxar lá pra fora, pra poder fazer mais uma rampa, então tá sendo tudo descarregado no improviso aí ó, não tem nada certo, vai meio dia inteiro pra descarregar um bloco, coisa de meia hora, ele tá fazendo essa rampa ali ó, daí a ponte vai vir de lá pra cá, vai pegar até aqui ó, pra poder dar altura, pra poder fazer o descarregamento de vidro, então tá bem trabalhoso hoje aí, que tá bem no improviso aí ó, tá complicadão, os caras demorados, os caras saíram 11 horas pra almoçar, voltaram agora, que são quase 2 horas da tarde, pensa na vontade dos baianos, eles mesmo falaram aqui pra mim, que aqui é meio devagar mesmo assim o negócio, meio devagar né, mas nós vai, devagarinho vai, fazer o que né, tem que aguardar, trabalho do improviso né, vamos lá, vamos lá